Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nessa semana quente que teve Bovespa a 100 mil pontos. Então eu estou aqui com o Filipe Filegas, analista fundamentalista, e também o Andrés Esteves, que é o nosso analista de varejo e consumo, porque essa semana foi quente de balanços. Mas eu queria começar com esses 100 mil pontos, porque a gente chegou, encostou durante o dia, duas vezes, na segunda e na terça. Foram dois beijinhos ali nos 100 mil pontos. E depois, agora só cai. O que aconteceu? Bom, estava tudo mil maravilhas no início da semana, estava todo mundo muito otimista, acreditando na reforma, no desempenho da economia global. Aí na quarta-feira o jogo mudou, Denise. Foi um dia muito importante. Nós tivemos a decisão do Banco Central americano, tivemos a decisão aqui no Brasil, do Banco Central, sobre a taxa de juros e também a entrega da reforma dos militares. Bom, começando pela decisão do FED, o Comitê de Política Monetária, que é o FONC, ele sinalizou que esse ano não teremos mais aumentos da taxa de juros, ela vai se manter. E ele também disse que vai parar com a redução do seu balanço de ativos. Isso foi um movimento que se iniciou logo depois... Mas o que significa parar com a redução do balanço de ativos? Foi um movimento que foi iniciado depois da crise do subprime. Então, o que o Banco Central americano fez? Ele foi nos países globais e falou aqui, ó, me dá o seu título público e toma aqui dinheiro para você gastar. De uma maneira bem didática. Então, ele injetou liquidez na economia e ficou com um monte de títulos públicos de diversos países. O que ele tem feito desde 2017, quando ele já sinalizou que a economia americana estava se recuperando? Ele começou a devolver, ou seja, desfazer o seu balanço de ativos. Devolvendo os títulos públicos e pegando dinheiro novamente. Ou seja, ele começou a enxugar a liquidez global. Isso foi um movimento que ele fez e teve um impacto direto nos países emergentes. Impacto negativo. Um impacto negativo porque você diminui o volume de dinheiro circulante, né? Você fortalece a sua moeda, então, por consequência, economias emergentes que dependem ali do câmbio acabam sofrendo com esse movimento. Então, ao ele sinalizar isso, que não vai subir juros e vai parar com a recompra do... Perdão, com a redução do seu balanço, isso é muito positivo para países emergentes porque não fortalece o dólar, pelo contrário, ele fortalece as demais moedas globais. Em contrapartida, a justificativa para isso foi que ele está enxergando realmente que a guerra comercial entre Estados Unidos e China deve ter um impacto na economia americana, por consequência, em China e também em Europa. Então, ele também dá uma sinalização negativa. Então, ao mesmo tempo que ele falou uma coisa boa para países emergentes como o Brasil, ele sinalizou que ele está bastante preocupado com o desempenho da economia global, que era um medo desde o ano passado. Então, nós tivemos isso. Nós tivemos o Banco Central aqui brasileiro mantendo também a taxa de juros em 6,5% e para a gente ficou bastante claro que esse é o atual nível da taxa de juros, ele só acontece até a reforma da Previdência. Se ela acontecer, existe espaço para uma redução dos juros aqui no Brasil. Isso porque a inflação está controlada e a economia está patinando ainda. E também a gente teve a entrega da reforma dos militares, que não agradou, pelo formato, pela economia que veio no piso do que o mercado estava esperando, 10 bilhões de dólar. Então, isso acabou gerando uma certa crise ali no Congresso, os congressistas não gostaram, aconteceu algumas desavenças. E na quinta-feira o mercado já começou a precificar isso, essa crise ali no governo e tudo foi concretizado ali. Veio o boom quando teve o anúncio da prisão do ex-presidente Michel Temer. Nossa, muita coisa acontecendo essa semana. Se eu colocar o Andrés aqui na conversa, depois a gente vai falar um pouquinho da prisão do Michel Temer e da influência disso no mercado. Andrés, foi uma semana quente para o seu setor que saíram também vários balanços importantes. Eu queria que a gente falasse um de cada vez, porque ontem, na quinta-feira, a gente teve queda forte das ações da B2W, não foi? Sim, B2W americano. O que aconteceu com o balanço deles? B2W soltou os resultados ontem, bateu 2 bilhões e meio de receita nesse trimestre, mas apesar de ter batido 2 milhões e meio de receita, ele postou um prejuízo de 68 milhões, dobrando o prejuízo se a gente olhasse para o quarto trim de 17. Isso desanimou bastante o mercado com o papel. E, além disso, a B2W vem aí prometendo há muito tempo entregar uma operação de e-commerce comparável com a da Amazon. Isso não está acontecendo, né, Denise? A gente está vendo aí um cenário competitivo muito forte para e-commerce, com players como o Magazine Luiza, com a própria Via Varejo, a Amazon entrando no Brasil, o Mercado Livre também aí se capitalizando. E com todo esse cenário, eu acho que o mercado deu uma boa desanimada aí com o papel. Só para a gente localizar, B2W, tem o Submarino, tem mais alguma outra? É, Submarino, Shoptime, eles também operam americanas.com. Tá, então não conseguiram entregar o que o mercado queria, caiu um 6%, né? Exatamente. Tá. Então, vamos voltar aqui, Felipe. A prisão do Michel Temer mexeu com o mercado, o mercado, os investidores ficaram com medo da influência que isso pode ter na reforma da Previdência. O presidente da Câmara já disse, não, espera aí, veja bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai andar. Mas é o próprio, também é o presidente da Câmara, que a esposa dele é enteada do Moreira Franco, que também foi preso. É todo um rolo ali. Por que o mercado se assusta? Qual é a influência que uma coisa tem na outra? Sim. Na verdade, não é nem ao fato da prisão do Michel Temer, mas fica na questão do todo, né? Dos congressistas, acaba gerando ali um impacto no Rodrigo Maia, que é o principal articulador da reforma da Previdência. Então, fica um clima pesado lá no Congresso, e a gente espera que isso possa acarretar no atraso do andamento da reforma. Na instalação da CCJ, na escolha de quem vai ser o presidente da comissão, que já foi postergado, enfim. Foi uma união de fatores, a não concordância com a reforma dos militares, a prisão aí do Michel Temer, que cria ali, digamos, uma briga política entre o judiciário, a Polícia Federal e os congressistas. Então, isso é um clima ruim. Outro ponto também que foi muito questionado pela mídia, por outros analistas, foi a postura do governo em relação à situação. Acho que é um momento de crise, é de tentar buscar a união, porque, no caso aí, o Bolsonaro vai precisar ir de votos para a aprovação da reforma da Previdência, que é algo totalmente impopular. Mas o que foi questionado? Que tipo de comportamento? Isso das redes sociais? Pelo que eu li dos comentários na mídia, isso acabou não agradando muito essa postura. Como presidente, o certo é você tentar amenizar uma situação que é ruim. Não é bom ter conflitos ali internamente. Mas, enfim, não justificando se está certo ou se está errado. Mas a questão é que, nesse momento delicado, buscar uma união, buscar sempre uma palavra amena, acaba caindo melhor, sabendo que é um tema super complicado e que o governo vai precisar lutar bastante para conseguir todos esses votos necessários. Pois, eu queria que você falasse um pouquinho da influência nas ações mesmo, na prática, como é que isso mexeu no mercado. Mas, antes, Andrés, outro balanço importante de ontem foi lojas americanas. Isso, exatamente. E também decepcionou. Sim. Americanas, a queda, que também foi por volta de 6, 6,5% da ação, está um pouco relacionada a que a Americanas detém 61% das ações da B2W. Então, a Americanas, na verdade, é dona da B2W. E também um pouco relacionado ao caso da empresa mesmo. A Americanas reportou receita bruta de 4,5 bilhões para o trimestre. Isso, na verdade, foi um crescimento de receita de aproximadamente 11 milhões. Ou, desculpe, 11%, quando a gente olha ali para trás por 4,17. E, apesar de ter reportado um lucro líquido muito parecido ali com o 17, então não teve um crescimento de lucro líquido, o que aconteceu foi uma perda de lucratividade da empresa. Ela teve as margens operacionais dela reduzidas, quando a gente olha para o mesmo período do ano anterior. E isso desagradou bastante os analistas de mercado e, consequentemente, quem já era acionista do papel. O que é uma margem operacional? A margem operacional é a capacidade aproximada que a empresa tem de traduzir a receita dela em lucro líquido. É um indicador de eficiência. O quanto a empresa é eficiente no business dela. E isso diminuiu? Isso diminuiu, caiu e vai um pouco ali contra as ações da empresa. A empresa começou há um tempo um programa de abertura muito intensiva de lojas. Com essas aberturas de lojas, os investidores esperavam que com mais lojas você tivesse um aumento substancial de venda e também, consequentemente, um aumento substancial da eficiência operacional aqui que o Villegas está falando. Isso não aconteceu. Na verdade, essa abertura intensiva de lojas provocou um aumento de despesas, porque você paga, você custa abrir uma loja. E o nível de maturação, então, quanto aquela empresa chega no 100% de capacidade de geração de eficiência operacional dela, não foi atingido nesse período. acarretou nesse resultado que desagradou o mercado. Então, Villegas, fora essas varejistas aí que o Andrés já citou, o que mais que mexeu então essa semana? Reflexo disso tudo que você já explicou pra gente. Bom, se a gente pegar o desempenho das ações desde o segundo turno, acho que mais ou menos em torno do dia 29 de outubro até essa semana, as ações que tiveram a melhor performance foram do setor elétrico, do setor bancário, do setor financeiro e as estatais. Então, nesse momento adverso, tá todo mundo questionando o andamento da reforma da Previdência, que é o principal tema do ano. Acredito que essas empresas, elas vão acabar sofrendo um pouco mais. Em contrapartida, empresas exportadoras que têm as receitas atreladas ao dólar, todo mundo sabe, né, nesses momentos de aversão ao risco, o dólar tende a subir ante o real. Empresas, então, como a Suzano e a Vale, que são exportadoras, elas podem se beneficiar por servirem como um porto seguro. Um investidor ali que precisa, gosta de estar posicionado em ações, até mesmo um gestor de fundos de investimento numa alocação tática que precisa estar posicionado em ações, ele vai buscar por esse tipo de empresa, essa qualidade de empresa que tem receitas em dólar. E também hoje destaque na Bolsa as empresas seguradoras, né, a gente vem sempre comentando aqui que empresas de seguros, elas tendem a ser beneficiadas por uma taxa de juros elevada, né, porque ela recebe o prêmio da pessoa que foi segurada, né, que ele paga ali para ter, por exemplo, o seguro do carro, ela pega esse dinheiro e investe, né, e se a gente tem um ambiente que os juros são maiores, elas acabam também sendo beneficiadas. Então, exportadoras e empresas seguradoras acabam servindo como um porto seguro, empresas de beta mais baixo também ante esse cenário de volatilidade. André, você tem algum outro balanço também de destaque? A gente teve um balanço ontem de Profarma, né? Ontem, depois do fechamento. Depois do fechamento. Profarma é uma pequena, hoje, pequeno papel de distribuição de medicamentos que também atua no ramo de varejo, né, eles são donos de marcas famosas no Rio, como a Rosário, por exemplo, que é uma marca tradicional do Rio, e eles estavam passando por um período de reestruturação, e o resultado foi uma surpresa, porque o resultado foi muito positivo, mostrando aí que a companhia superou bastante as expectativas do mercado e superou bastante os números do último tri. Tanto que o papel hoje abriu na Bolsa, subindo 7%. Nossa, bastante. Só lembrando a você que está em casa, a gente está gravando esse programa mais ou menos na hora do almoço, por isso que a gente ainda não tem o fechamento, mas ela abriu acelerado. Rapidamente, a gente ia encerrar. O que temos de emocionante semana que vem? Semana que vem eu vi, Denise, e tem muitos dirigentes do FED, o Banco Central Americano, que vão fazer seus discursos, então o investidor gosta de olhar para eles para tentar pegar algumas pistas de como o FED está reavaliando o cenário após a divulgação, essa semana, do FONC e do discurso do Paua. A gente continua também monitorando os indicadores de produção industrial, de atividade econômica na Europa e na China, e também nos Estados Unidos, porque é um tema que também está preocupando o mercado, como a gente disse aqui, sobre essa desaceleração, se vai ser grande, pequena, enfim, o mês de março e abril promete para o investidor. Só lembrando que o FONC é o comitê de política monetária deles e o Paua é o presidente do BC americano. E sua temporada de balanço acabou ou não? Não, na verdade, a gente tem mais dois resultados pela frente, a gente tem de Heistock e Guararapes, que é a dona da Riachuelo, para a semana que vem. Semana que vem. Então, tá jóia. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês. A você de casa, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho, todo aquele papo blogueirinha que eu tenho que lembrar vocês e deixe seu comentário aqui embaixo também, que a gente gosta de ler e se tiver alguma pergunta para os rapazes aqui, eles respondem. Olha, muito obrigada, um beijo e bons investimentos.